O Comade de Dourados realizará no próximo dia 27 o seu segundo seminário, desta feita abordando o uso abusivo do álcool. Eu vou conversar com o Pastor Cido, que é conselheiro e também faz parte do Compédio, que é o Conselho de Pastores. Pastor, por que agora o álcool especificamente? Não somente o álcool e também as outras drogas, porque o seminário vai abranger de uma forma geral o álcool e as outras drogas, que é tudo aquilo que tem feito uma grande devassa na nossa sociedade. O primeiro seminário foi um seminário bastante concorrido. Qual é a expectativa agora para esse segundo? A expectativa é que ele seja muito mais ainda procurado. Hoje nós já contamos com 350 vagas de pessoas que já confirmaram suas inscrições. E o seminário vai ser muito interessante para que as pessoas, muitas vezes, que não tenham algum conhecimento, ela vai ter algum conhecimento até mesmo sobre comunidade terapêutica, onde encontrar, como fazer, aqui na cidade de Dourados e região. Quais as palestras, Pastor, que serão inseridas no seminário? Então, nós temos a doutora Juliana Senzá, que é psicóloga. Nós temos o doutor José Roberto Martinez, que é o médico psiquiatra lá do HU. Nós temos também a doutora Márcia Cristina Pereira da Silva, que é enfermeira sanitária especialista em gestão clínica. E nós, lembrando a todos, que será com certificado. Todos os inscritos receberão o seu certificado com as horas conclusivas do curso. Como é que está sendo o trabalho do Conselho, uma vez que reúne aí uma série de segmentos? O trabalho, o Conselho, ele tem sido muito abrangente. O Conselho, ele tem sido muito atuante. Tem tido uma preocupação, realmente, em levar essa informação do que a droga tem feito, trabalhando junto, até junto com as comunidades terapêuticas. Dentro do Conselho, nós temos comissões, comissões que trabalham as leis, comissões que trabalham a questão das comunidades terapêuticas, porque o Comad também é um órgão fiscalizador. Ele vai procurar fiscalizar sempre as comunidades terapêuticas, as unidades de internamento da cidade de Dourados. O consumo de drogas aumentou muito na nossa região? Sim, sim. O consumo de drogas na nossa região, até mesmo por nós sermos vizinhos da fronteira, o consumo é excessivo. Eu também trabalho com uma comunidade terapêutica, eu sou responsável por uma comunidade terapêutica. Que, aliás, a burocracia para se atender aí é muito grande, né? Grande. Porque o que acontece? As pessoas faltam muita informação, ainda falta muita informação. Quando você diz aqui em Dourados que em Dourados tem sete comunidades terapêuticas, que as pessoas falam, mas como? Entendeu? Então, falta muita informação para Dourados. E até para servir ao próximo aí, o que se exige de documentos, a burocracia é enorme. Muitas vezes, sim. Até mesmo as comunidades terapêuticas, elas trabalham com o pires e com o prato, porque elas não têm cofinanciamento nenhum. Uma das brigas do Comad também é essa, para uma forma da gente poder também estar ajudando as comunidades terapêuticas. Reforçando, então, o convite, quem quiser participar, no próximo dia 27? No próximo dia 27, nós temos um blog, que são feitas as inscrições do seminário. E o seminário, assim, vai ser muito interessante para as pessoas que realmente queiram estar ali conhecendo, entendeu? Vão ser palestras totalmente voltadas para o álcool e as outras drogas. Enfim, vai ser de grande valia para quem estiver ali participando. Reforçando, então, pastor, no próximo dia 27, a partir das sete e meia da manhã, na Unigrã. Na Unigrã, a partir das sete e meia até as 13h30, todos estão convidados. Vai ser momento ali de grande valia para toda a sociedade doradense. Não perca.